Resolvendo questões de universidades da região sudeste, estamos aqui na prova da Unesp de 2024, e a nossa próxima questão é a questão 62. O clima quente do país exige a utilização em grandes quantidades de defensivos agrícolas, a fim de proteger as lavouras de pragas e ervas daninhas. Esses defensivos podem gerar impactos significativos sobre a flora e a fauna. Desde meados dos anos 2000, toda a linha de pesquisa na Unesp tem procurado investigar o impacto desses defensivos sobre as populações de abelhas, animais que desempenham um trabalho ambiental fundamental para a manutenção tanto das matas quanto das próprias lavouras. O trabalho ambiental fundamental realizado pelas abelhas citado no excerto é A. Aumenta a chance de ocorrer a fecundação cruzada em certos vegetais. B. Elimina as pragas agrícolas resistentes aos inseticidas. C. Reduza a necessidade do uso frequente de defensivos agrícolas. D. Impede a autofecundação em plantas que produzem flores. A. Aumenta a quantidade de insetos resistentes aos inseticidas. Gente, as abelhas são animais polinizadores. O que que eles fazem? O que que essas abelhas fazem? Ao buscar o néctar em uma flor, elas se lambuzam com o pólen da flor e ao migrar para uma outra flor, elas fazem o processo de polinização. Então, elas são agentes do processo de fecundação, de reprodução sexuada das angiospernas. Tá? Por que que isso é importante? Porque com a fecundação cruzada, com essa troca de material genético entre espécimes diferentes, não espécies, espécimes, indivíduos de uma mesma espécie, tá? Entre espécimes diferentes, eu tenho um aumento da variabilidade genética e isso faz com que eu tenha uma grande possibilidade de boas características serem perpetuadas naquelas gerações. Então, as abelhas são fundamentais para o processo de fecundação cruzada, que é nada mais, nada menos que o processo de polinização que elas favorecem. Então, não tem nem como não ser a alternativa A, a alternativa correta. A alternativa acrílicas A alternativa allowing que ela não se torne com o processo de fecundação, que a alternativa de fator ou deỡilidade. Tchau.